Tchau gente, Glaucinha! Estourei, mas tá aí! Pois é, estourou muito! Ó, estourou muito, mas vem pra cá, tamo junto aqui. Gente, foi preso o motorista bêbado que atropelou um adolescente de 14 anos que estava a caminho da escola. O homem que não tem carteira, é, sem CNH, né? Tentou fugir, mas o morador conseguiu ir atrás e acionar a polícia. Bora ver!